A cidade de Santa Rita do Araguaia agora tem um terminal turístico às margens do Rio Araguaia. A inauguração foi feita ontem e a repórter Ednair Barros acompanhou tudo. As inaugurações começaram por Santa Rita do Araguaia. Na cidade, a população recebeu um terminal turístico próximo de um dos maiores patrimônios ecológicos de Goiás, o Rio Araguaia. É uma alegria poder entregar mais um benefício, que vai ser o grande cartão de visitas de Santa Rita do Araguaia. As margens do Araguaia, a nascente do Araguaia, aqui em Santa Rita do Araguaia. Com a construção do terminal, a prefeita de Santa Rita do Araguaia espera estimular o turismo na região. Santa Rita do Araguaia, eu quero que ela seja reconhecida não como a última cidade do estado de Goiás, mas como a primeira cidade ser banhada pelo Rio Araguaia. Aqui, Santa Rita é o berço do Rio Araguaia. Depois de Santa Rita, a comitiva do governo seguiu para a cidade de Portelândia. No município, ele inaugurou uma praça pública e entregou ainda a reconstrução, manutenção e pavimentação de mais de 65 quilômetros de rodovia. O trecho que liga a GO 194 a GO 461 exigiu investimento de 6 bilhões de reais. Na cidade de Mineiros, o governador encerrou a agenda com a entrega do aeroporto das cidades e anunciou a construção de uma nova subestação. Eu estou trazendo aqui uma informação muito importante da CELG, hoje Enel, que é o fato de que já contrataram uma empresa que já está mobilizando para fazer o canteiro de obras aqui, para construir uma nova subestação de energia em Mineiros no valor de 9 milhões de reais. Portanto, nós estamos anunciando aqui energia para que mais empresas possam vir, o ITEGO, que está sendo terminado para formar mão de obra, o aeroporto para trazer os empresários que vão montar suas fábricas, além de estarmos também vistoriando obras importantes, como é a rodovia Mineiros da Chapadão do Céu. Obrigado.